Saúde! Policlínica do Engenho Novo passa a contar com geriatra. Olá, boa tarde! Boa tarde, família MB! É quarta-feira, dia 21 de julho. Obrigado pela tua companhia. Olha só, começamos hoje a edição falando de saúde pública. A Bruna Cristina tem novidades. Boa tarde, Bruna! Boa tarde, Renato! Tá vendo esse espaço aqui? É um lugar todo especial aqui na Policlínica da Cruz Preta para geriatria. Então, se você por acaso está precisando, a procura está baixa, pessoal. Vamos lá. Você pode ir até uma UBS mais próxima da sua casa e pedir um encaminhamento. E o pessoal aqui, com certeza, vai te receber com muito carinho, com muito amor e também muita atenção. Obrigado, Bruna. E é isso mesmo, viu? Como ela disse, a procura está baixa pela especialidade. De acordo com a diretoria da unidade, muita gente ainda não sabe sobre esse atendimento. É Barueri, mais uma vez, saindo à frente, pensando na qualidade de vida da população. Bem legal.